Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha aqui a nossa atividade de hoje, que atividade mais colorida! Sim! Que cores temos aqui, turminha? Vamos lá! Vermelho, azul, amarelo e verde. Vermelho é a cor do coração. E azul é a cor do céu. Amarelo é a cor do sol. E verde é a cor das árvores, turminha! Nosso mundo é muito colorido! Agora, turminha, quem está em casa, vai pegar os brinquedos, os objetos coloridos para a gente fazer uma classificação das cores. Vamos lá? Olha aqui, a tia Mayara tem algumas tampinhas coloridas aqui. E eu tenho que guardar elas em cada lugar certinho. A tampinha vermelha, vou guardar no vermelho. A tampinha azul, vou guardar no azul. A tampinha amarela, no amarelo. E o verde, no verde. E vocês vão fazer aí em casa também. Só que vocês vão fazer com os brinquedos. Certinho? Certinho? Então, vamos lá! Eu vou pegar uma tampinha e vocês vão falar a cor dela. Vermelho, muito bem! Outra! Verde, muito bem! E agora? Amarelo, amarelo! Verde, muito bem! E nós vamos fazer até terminar todos os brinquedos aí em casa e aqui até terminar as tampinhas. Verde, tem mais verde? Verde! 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 Sim, muito bem Agora, continuem aí Procurando as cores Observando nossa volta Pois vemos do mundo Colorido, cheio de cores Beijos